Bom, ele não chegou! Ô Bola, dá pra parar de ficar mexendo no meu celular que caiu ontem e não funciona? Conseguiu consertar? Não. É, é que ele tomou um tombo. Você vai mandar para a assistência técnica. Não me liguem, não tenho celular mais. Vai, branca de neve. Você não tem mais o celular. Quem tirou? Quem tirou? Você não tem mais celular? Não. Eu não vou falar quem tirou porque eu sou muito educado. Quem tirou o quê? Eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou. Bom, cadê o papel? Cadê a abertura incompetente? Ai, Carioca. Não, é o Japa agora. Ai, tá vendo? Vamos lá então. Xingou o coitadinho. 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 Exclusivo! Eu não tenho abertura, infelizmente. Funcionários de hipermercado fazem grave derrubo. Cadê o vagabundo, Emília? Eu não sei o que aconteceu com ele, Carioca. Você pode explicar? Cadê o velho? Reunião com a diretoria PANQ. Aonde? Ou ele faz, ou ele é diretor, ou ele faz locutor. O que que ele é? É, ele tem que decidir o que que ele quer da vida mesmo. Ele quer fazer os dois. Então você vai falar com o dono da rádio. Aí, puxa saco, vai também. Você é outro puxa saco. Não, porque eu acho o seguinte, se ele tem uma responsabilidade... Vem trabalhar o velho vagabundo. Não, ele deve tá, ele deve tá na duchinha erótica. Não, eu fiquei sabendo, você é ridículo, né, bicho? O que que você ficou sabendo? Esse Carioca, eu vou ficar quieto aqui. Vai, lê aí a abertura. A gente faz ou não a abertura? Faz. Pode fazer a abertura, Tina. Você foi dançar no Juveninho. Redação direto. Funcionários de hipermercado fazem grave denúncia. Nosso teto salarial está despencando. Nossa, o quê? Teto salarial. Mas, então, passa, passa e vamos lá. Dúvida de Fabício. Fabício Toledo. Ele não sabe escrever essa mula do Carioca. Fabício Toledo de São Luís do Maranhão. Fabício Toledo. É o Fabício, vai. Já que você começou, acaba. Vou fazer um protesto. Estive no Rio para curtir uma festinha. Chegando lá, só tinha uma galera mais velha. E, de repente, o Carioca disse pra mim o seguinte. Aí, chega sapecando que essa é 4.0. É, compadre, quando o neguinho já começa aloprando as coroas, é que o negócio não está muito bom. A seca anda presente. Você concorda, Godinho? Conforra. Pega as vovozinhas, maracujá. Eu e o Fabício estamos lá. E você? Não é isso não. Que tem que mandar trocar os teclados aqui do emissor. 4.0. É, o vagabundo, né, Tina? Você já está próximo a isso aí. O que é isso? Vagabundo apela para os 4.0. Está me estranhando. Aqui, a Tina, 3.5. 3.5. Que 3.5. 6 caneco, 3.5. Aham, está sabendo. Sabe o que está faltando, na verdade? Estão querendo queimar meu filho. Está faltando. Quando acontece de ter um monte de véia assim, está faltando uns pitetinhos no local para fazer a alegria da galera. É verdade. Mas quando acontece isso, o jeito é sacudir todo mundo. Meu, as veias. Ultimamente está aparecendo na tua área só 4.0, né? As minas. As minas. As veias. Japa. Ora. Você é a única pessoa que fala coisa decente nesse programa. Obrigada. Qual o pensamento do dia? Mulher de corno é igual coqueiro. Pode trepar que não tem galho. Recordinho. Isso é sensacional. Santos. Santos. Gol. 2.5 do Corinthians. Vai, ô coqueiro. Coqueiro, vai meu. Não tem que falar. Segue, segue coqueiro. Qual o recorde? Hã? É o recorde, meu. O maior fugitivo de todos os tempos foi o inglês Roy Dan. Em 19 de setembro... É Dean? Dean. Dean. Dean é com I pra mim. Não, Dean Martin. Então vai. Vai, Banca de Neve. Não se mete no meu negócio. Em 19 de setembro de 1997, após um assalto de joalheria, correu um percurso de 39 quilômetros. Sendo então pego por um cerco de oito viaturas policiais numa alta estrada próxima a Londres. Que coisa, hein? Foi velho o cara ser esportista, né? É, não. Corre 39 quilômetros pra ser preso. É fogo. Falecendo a Arimateia. Deus me linda. Bom, quem vai chamar a múmia? Você, você que tá no lugar do vagabundo. Então, que entre a múmia! Praticamente. Oi, múmia. Praticamente. Não se mete, Arimateia. É a tina, bicho. Ô, múmia, o que que tá valendo hoje? Praticamente, o prêmio de hoje é só o sorvete de casquinha com as Maria Mola em cima. Puta, isso é luxo. Aquele, aquele, aquele com cobertura de chocolate? Toda esquina. Isso é luxo, meu. Mas é aquele com coberturinha de chocolate? Não, é sorvetinho com a Maria Mola e fincada nele. Esse sorvete é a Maria Mola em cima. Que tem a bexiga na ponta. Tá certo. Bom, você mesmo. Vem com a bexiguinha. Pera, gente. Pera que a Branca de Neve tá nervosa. Qual o enigma da pirante? Os mesmos que estacionam, mais uma revista, mais interjeição mineira, forma-lhe o nome deste paílo, Leão. Paraguai. Para-guai. Paraguai. Paraguai. Mais uma interjeição. Gu. A-u-ai. Para-gu. Para-gu. É isso? Tá. Tá. Deu. Tá. Deu. Tá. Deu. Tá na hora do vizinho voltar. O programa pra ele pujar vai começar. A puxarada atravesse. Ah, oi. Eu sou turma. Eu quero que vocês tão lindos. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora. Jovem. Jovem. Bom, voltamos, né? Vocês não estão sabendo. A gente não tá sabendo. Você poderia cantar esta canção, tá? Bom, é o seguinte, a gente já tá no ar aqui no chat. O Japinha está conversando com o pessoal. Como é que faz pra entrar no chat? Não sei, fala você. Ô, jegue, viu, meu? Vem cá. Cadê o vovô da duxa erótica? É isso que eu quero saber. Não, não vem não que você quer ir mostrar o filme. Não, senhor. Eu fiquei sabendo. Você é ridículo. O cara tá em reunião, rapaz. O cara tá em reunião. Tá almoçando, o vagabundo. Tá almoçando e não veio trabalhar. Não trabalhou, mas eu vou contar pra você, viu, meu? Bom, então o Japinha tá aqui batendo um papo no chat. O pessoal querendo saber, inclusive... www.jovembfm.com.br E entre no chat. Chat. Falar nisso, nós estamos entre os três sites mais votados do Brasil, do Ibest. Vota em nós, gente. Vota na gente. Muito bom, muito legal. E tem gente querendo saber aqui por que eu tô possessa. Eu não estou possessa, a não ser quando o Bolinha me enche o saco. Eu não estou possessa. Mas eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia aqui interessantíssima. Lara Fabian pega no instrumento de arimateia. É verdade. O que que é isso? O que é isso? É, a Lara Fabian fez um showcase ontem na cidade de São Paulo. Eu vi, canta pra caramba. Você foi, né? Dá vontade de chorar. Você viu o músico usando um violão marronzinho? Vi. Que marrom, rapaz. Não, era meio amareladinho. Caramelo é o quê? É azul. Caramelo é azul. Depende do tanto de leite. É marrom. Seguinte, depende do tom do leite. Não, é a marrom. Ela mandou um... Simbaissima. Uma lista. Porque eu quero um violão tal, 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 tal. Sim. Ela tocaram no Brasil porque ela não trouxe. Sim. Bom dia, vai. Eu falei, meu, nós não vamos achar esse violão aqui porque é difícil. É violão de seis, sete mil dólares. Ela foi pedir pra você o violão. Não. O meu escritório organizou o show, querida. Ah, sim. A humildade. Tá? Eu só vou avisar. Eu não ia falar, mas ele já vem com ignorância. Vamos aplaudir o escritório do Bola. Estádio Produções. Não vem, vem com ignorância. Aí que aconteceu. Quem quiser chegar no pânico, 30, 45, 0, 2, 3, 2. Aí. Deixa eu falar. Repita, repita. Repita. 30, 45, 0, 2, 3, 2. Fala com o Cadu. Aí. Mais uma. Repita. 30, 45, 0, 2, 3, 2. Cadu. Ah, tá certo. Aí. Ele falou, não tem esse violão. Eu lembrei. Eu falei, quem que é o único cara no Brasil que possui um violão que Laura Fabián tanto almeja? Quem? 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 Que tá com dinheiro. Quem? Os caras falam de mim. De mim é fácil falar. Sim, sim. Lógico. José de Arimatea ou Gabiru. Não. Não. Ele tem o violão, não toca nada, mas ele mandou um violão de 7 mil dólares. É. Você não sabe. Toca parabéns, ele não sabe. Não sabe. Ele tem o violão. Mas ele tem. Eu falei, você pode emprestar pra Lara? Eu não sei, eu vou prestar, porque a violão é muito cara. Bicho, ele fez um doce, mas aí ele emprestou. Ele empre... Mas a Lara Fabián não te pagou nada? Não. Nem cantou pra você? Deu um autógrafo, ficou a caneta centímetro no violão. Ah, tá certo. E uma peruca da cabine. Usou violão de Ceará, meu amigo. É. Você acha que ele tá fraco ou não? Gente. Banco de cor, no carro. Não, tá sabendo. Me dê. Não fala a vaca que eu matei. Chegando no instrumento dele. É. Gabiru. 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 Bom, vamos pra ouvinte, né? Vambora. Vambora, vambora. Alô, já vem pan? Alô. Ó a animação do Filha da Mãe. Alô. Pô, pô, pô. Queria falar com o Bola. Pois não. Ô Bola, por que você não vai cagar, hein, Bola? Não é, porque tua mãe não tá aqui pra limpar. Jovem, vai. Alô. Já foi no outro. O que que é isso? Um rapaz. Ô, marreca. É o coco. Já deu, já deu. Tira o marreca. Que isso? Alô. 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 Pois não? Eu... O que é isso? O que é isso? Vai matar o Dunga, né? Alô. Oi. Pode falar, quem tá falando? Ó, eu gostaria de mandar um abraço a todas as minhas amigas. Tá, já mandou. Valeu. Mas pera aí, quem é você? Então, ó o rádio alto. Diminui o rádio, diminui o rádio aí. Corta a metade daí. Quem tá falando? A Vanessa. Vanessa de onde? Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Onde fica? Eu não sei, eu sou burra. Fica em São Paulo, na BC. Ah, tá certo. Então você quer mandar um beijo pras suas amigas. Ih, tem minhas primas maravilhosas. Como chamam as suas primas? Sabina, Gabriela e Elane. Elas costumam liberar? Hã? Elas costumam liberar? Ah, não sei. Porque nós estamos precisando aqui. Beijo, Vanessa. Tchau. Ai, ai. Alô, o Pânico, o programa Pânico. Tchau. 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 E aí